Olá, uma boa tarde pra você que nos assiste em todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Seja bem-vindo ao nosso programa Os Donos da Bola, sempre ao vivo, aqui na TV Band Vale. Aqui comigo você já sabe, né? Está ele também, o meu parceiro, Antônio Carmo. Boa tarde. Quando foi o Palmeiras ontem? Você podia me falar o Boa Carmo? Foi um, cinco, nove, dez, cinco a zero? Ah, contra o Grêmio Novo Horizontino, meu rapaz. O Flamengo é do americano e quatro a zero é bom, o Flamengo não é. Andressa, um grande abraço aqui pro chileno, que não é chileno, torcedor do São José, pro Alisson, pro Diegão, que são lá da barbearia do Rodrigo Menha. Opa! Sempre nos acompanhando. Um abraço, gente, pra vocês todos. Boa. Hoje é quarta? Esse é o palmeirense também ou o Grêmio Novo Horizontino? Ah, não sei. Traz pra todo mundo lá. Gente, seguinte, um abraço pra você também que nos assiste. Lembrando que você pode participar, pode mandar a sua cornetada aí, pode mandar a sua opinião, o seu comentário, através do nosso facebook.com barra os donos da Bola Vale. Começar falando de basquete, porque noite passada o São José sofreu aí a quinta derrota consecutiva nessa reta final da fase de classificação do NBB. O time joseense recebeu o paulistano no ginásio Lineu de Moura. E no jogo equilibrado, que foi aí decidido nos detalhes, no último quarto, a equipe da capital venceu por 73 a 65. Com o resultado, o São José ficou com a décima primeira colocação e vai enfrentar o Botafogo nas playoffs aí das oitavas de final. Os dois times entraram em quadra fazendo valer a garra que deve existir, mesmo numa partida que encerra a fase de classificação do NBB. Num jogo importante que define as posições. Jogadas rápidas, os dois times estavam acelerados e o placar sempre justo. O São José com leve desvantagem, mas isso foi até os últimos segundos do primeiro quarto, quando o pastor foi lá e fez uma cesta de três pontos, deixando o time da casa na frente. A torcida foi a loucura. O São José brigava para se manter na décima posição. Já o paulistano, vindo de uma fase não tão boa, fez uma partida que não valia mais nada, pois, independentemente dos resultados, não saía mais da quinta posição. Mesmo assim, nenhum nem outro facilitou, não. Final de mais um quarto e desta vez foi o time visitante que terminou na frente, com uma parcial de 33 a 28. Presta atenção nessa jogada, onde Coimbra, na manha, faz essa cesta. A torcida gosta. E o placar sempre ali, coladinho. São José e Paulistano já se enfrentaram no primeiro turno. E foi lá em São Paulo, onde o Paulistano levou a melhor e venceu por 88 a 82. Então essa de placar apertado já é história antiga entre os dois. Mas tem uma outra história antiga por aqui, viu? Você sabia que os dois técnicos se conhecem e muito bem? Que já trabalharam juntos no São José por oito anos. Regis Mahrelli era o técnico do time e Paulo Jaú, seu auxiliar. No último quarto, o Paulistano conseguiu abrir uma vantagem maior sobre o São José. 11 pontos. A maior diferença do jogo. O time da casa até correu atrás, mas só diminuiu essa diferença. São José perdeu o jogo para o Paulistano por 73 a 65. Ambos os técnicos entenderam que o jogo foi mais um amistoso. A equipe não jogou mal hoje, conseguiu rodar bastante os jogadores, pensando no playoff, né? Então, assim, hoje é um jogo que não valia muito para a gente, né? Ganhar ou perder talvez não sairia do lugar, tá certo? Mas acho que o importante agora é virar a chave e começar a cabeça no playoff a partir do final de semana. Eu poupei bastante jogador, o Jaú colocou os garotos. Então, na verdade, é muito mais para a gente manter o ritmo, ter o playoff logo na sequência. Eu antes tinha a Liga das Américas, a gente viaja amanhã para a Argentina para jogar as finais da Liga das Américas. Então, realmente, foi um jogo aí tranquilo, sem muita intensidade, sem muita pressão. Mas não importa se o resultado não interfere mais na classificação. Os jogadores garantem que deram o melhor. É um campeonato bem importante e a gente vai para buscar o título. Então, a gente veio realmente para fazer um bom jogo, fazer um belo treino. Virar a chave, virar a moral, porque agora sabe que perder dois jogos está de feira. E acho que ninguém no time quer estar forte mentalmente e sair a ganhar o próximo jogo aqui. Gostei dessa percepção do Sadie aí, né? Se perde o jogo nas oitavas de final. Agora está de férias. Pode viajar para Buenos Aires. Vamos dar férias não, Sadie. Não é isso que a gente deseja, né, Carmo? As duas costas da Argentina. O jogo de ontem, Antônio Carmo, os dois técnicos aí avaliaram. Foi mais tranquilo, né? Ele podia ganhar de 140 a 1, como perder de 220 a 0, ele ficava em quinto lugar. São Zé, ganhando, ele manteria o décimo lugar. Com a derrota e até, eu entendo, surpreendente vitória do Brasília sobre o Minas, São Zé caiu em uma posição. Mas pouco importa também aí em termos de classificação dos adversários. Não vai mudar o nível, né? Poderia pegar o Corinthians, poderia pegar o Minas, poderia pegar o Botafogo. Vai pegar o Botafogo. O jogo de ontem foi para cumprir a tabela. Essa é a verdade. Estamos vendo aí os resultados da rodada, né? Com resultados absolutamente normais. Até Franca ali contra 72 do Bauru também deve ter tirado certamente o pé também do acelerador, né? Não, Franca ganhou do Joinville, rebaixou o Joinville. O Vasco levou um lá. Não, mas eu digo pela diferença pouca aí. Aplicando 12 pontos. É, aí com certeza já era primeiro colocado. Mas Franca tem um elenco muito forte, né? Então, obviamente, usou o seu elenco para dar ritmo de jogo também para o pessoal todo. E ganhou o jogo que era de se esperar. O Joinville foi rebaixado, o Vasco se mantém. E os outros 12 seguem na briga pelo título. A briga pelo título, modo de dizer. Porque eu entendo que a briga do título ficará entre os cinco primeiros colocados. Não deve fugir disso. E o São José vai pegar o Botafogo agora, né? Exatamente, Carmen. Agora, de acordo com a tabela, o São José, em décimo primeiro, pega lá o sexto colocado, que ficou o Botafogo. Se ficasse em décimo, pegaria o Corinthians. Botafogo que é do Alberto Bial, que deu aquela confusão aqui, ou ele está no Vasco? É, no Vasco, no Vasco, se não me engano, Carmen, no Vasco. E aí a gente tem esse confronto, então. É, do Botafogo é outro. Primeiro confronto já, Antônio Carmen. Pode colocar na tela. Segunda que vem. Primeiro de abril. Dia da mentira, Antônio Carmen. Dia de aniversário do programa Pará dos Esportes, que começou aqui em 1965, na Bandeirantes. Nossa senhora, que coisa boa. E vai fazer 54 anos agora na Rádio Piratini. E aí a gente tem o confronto do São José e Botafogo, às oito da noite, no ginásio Lineu de Moura. E aí estão os confrontos, Brasília e Corinthians, São José e Botafogo, Minas e Bauru, Cearense e Paulistano. Andressa, eu entendo o seguinte, São José ganhou do Botafogo aqui, com personalidade. Acho que foi até a última vitória. Depois dessa vitória do Botafogo, veio a derrocada ali de cinco derrotas, que não atrapalharam o time no objetivo da classificação. E perdeu no Rio de Janeiro, no primeiro turno. É um confronto, não é porque o Botafogo ficou em sexto e o São José em décimo primeiro, que há, no meu modo de entender, uma diferença gigantesca. Nossa, mas o Botafogo foi o sexto, o Botafogo vai atropelar. Não, não vai não. A diferença é pequena, até em número de vitórias, foram três vitórias apenas. O Botafogo teve três vitórias a mais do que o São José. É um aproveitamento pouco acima de dez por cento do São José dentro do campeonato. Botafogo não é um time que vai brigar pelo título. Botafogo, onde está o Murilo Becker, que foi ídolo do São José. Está lá também aquele armador muito bom, é um americano. Tem o Jamal. O Jamal jogou no São José. Já faziam parte do elenco do São José, já fizeram parte do elenco do São José. Agora eu vejo um confronto, Andressa, equilibrado. Se você vai fazer o seguinte, o Botafogo tem mais chances, tá, tem a oportunidade de fazer dois jogos em casa. E o São José entra naquilo que a gente já comentou, por exemplo, recentemente, sobre o vôlei josense. Tem que ganhar o primeiro jogo em casa, segunda-feira que vem. Ganhando, vai para o Rio de Janeiro com a possibilidade de buscar uma vitória. Joga a pressão em cima do Botafogo. Agora tem que ganhar em casa. Lembrando que essa fase é melhor de três. A partir das quartas de final, melhor de cinco. Aí você pode tropeçar um pouquinho mais, né? E aí, então, o São José cumprir o dever de casa. Agora pensar no jogo do Botafogo. E tem que vencer na segunda-feira, né, Carlos? O time está... Tem que ver como é que o Paulo Jaú vai lidar com essa situação, rapaziada. Dessa parte psicológica, Andressa, de fechar a competição com cinco, seis derrotas. Cinco, cinco derrotas seguidas. Cinco derrotas seguidas, sendo quatro em casa. Desanima um pouquinho e tal. E vai começar em casa, segunda-feira. Mas aí tem que colocar o seguinte, pega a borracha, apaga... Outro campeonato, né? Sai a fase de classificação entre o famoso outro campeonato. E aí, olha dessa maneira. Sim. Porque é o seguinte, basta ganhar do Botafogo por um, dois pontos em casa, um, dois... Acabou. Ganha outro jogo lá, liquida tudo. Se perde em casa, eu não acredito que vá conseguir ganhar dois jogos seguidos lá. E aí, se passa do Botafogo, pensando lá na frente, pega o Pinheiros. Pega o Pinheiros, que é o terceiro colocado, que foi o terceiro colocado. Aí, já... É outra história. O buraco é bem mais embaixo e a confusão é muito maior. Primeiro, oitavas de final. O São José, entendo eu, Andressa, tem time, sim. Tem condições de brigar de igual para igual com o Botafogo e tentar a classificação para a próxima fase do campeonato. Tem que jogar mais do que está jogando agora. Tá certo, muito bacana. Parabéns ao São José Basquete até agora no NBB. Bora ir para as oitavas de final. E daqui a pouco, a gente vai falar de futebol. Como é que será que foi aí o jogo treino entre a Águia do Vale e o Burro da Central? E ainda hoje, o duelo desta noite, que pode ser decisivo entre o Taubaté Vôlei e o Campinas pela Superliga. Até já.